Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia e estou ótima! E eu vou mostrar para vocês aqui o meu companheirinho de vídeo, gente. Olha só que coisa mais linda da mamãe! Olha lá, filho! Olha, fala assim, Índia, tá todo mundo cheiroso? Gente, esse aqui é o cheirinho mais gostoso do mundo, é do meu gato. Olha o tamanho dele, gente, é lindíssimo, não é? Eita! Até tchau, filho! Fala assim, tchau, gente! Gente, então, gente, já tá cheirosa, já tá cheirosa. Toma o presunto aqui, que é meu gato. Tá todo mundo cheiroso, tá todo mundo cheirosa. Gente, olha só, hoje temos aqui perfumes extremamente docinhos, pras formigas, isso mesmo. Hoje o vídeo aqui é pras formiguinhas. Bora aqui começar, gente, com o nosso maravilhoso Egeo Choque. Isso aí. Quem é formiga conhece, Egeo Choque, não é verdade? Que formiga que não conhece esse perfume, gente? Simplesmente maravilhoso esse chocolate gostoso, super docinho. Delicinha demais. Tô olhando aqui, gente, que eu tô cheia de pelinho, né? Mas quem é gateira aí sabe que os pelinhos fazem parte da nossa vida, né? Fazem parte das pelinhas. Então, gente, Egeo Choque, o Boticário é simplesmente maravilhoso com esse chocolate bem aparente. É bem docinho na minha pele, fica docinho bem assim, sabe? Aquele docinho que as formigas gostam. Aquele docinho bem proeminente. Dá pra usar de dia, dá pra usar durante a noite, porém eu prefiro durante a noite, tá? Acho que ele fica mais adequado. Porque é um perfume, né? Que tem um dulçor aí bem acentuado. Portanto, quando tá com sol quente, gente, é só pra aquelas formigas mesmo, tá? Porque fica aí um perfume bem, bem assim, doce ao extremo e pode dar dor de cabeça, né? Dependendo da sua sensibilidade a perfumes doces. Peraí, parece que o mamãe vai abrir a porta. Gente, meu pepê tá querendo sair, meu gatinho lindo. Eu tenho que abrir a porta pra ele, tá? Só um minutinho. Pronto, já voltei. Fui abrir a porta pro meu gato, gente. Então, hoje o choque é pra aquelas formigas mesmo, assim, que gostam de perfume super doce mesmo durante o dia. Porque vai depender muito da sua sensibilidade, né? Pra perfumes doces. Tem gente que usa perfume doce aí com sol quente, não dá dor de cabeça, não dá enxaqueca, nada disso. Agora, tem pessoas que já ficam com aquele mal-estar, né? Então, vai depender muito aí da sua tolerância a perfumes doces, tá? Por isso que eu digo que aqui é pras formigas, né? Aqui tá danado. O doce aqui é danado. Próximo aqui, gente, é o nosso Crisca Romance. Esse perfume que, sim, tem um chocolate bem aparente. Tem aí morangos, frutas vermelhas, né? Que juntamente com esse chocolate fica um perfume extremamente doce. Achei super doce. Na minha pele é um perfume, sim, que traz intensidade. Não é perfume bobinho, tá? Tem ótima projeção, ótima fixação. Fixou aí super legal. Mas é um perfume que tem que maneirar nas borrifadas. Principalmente se você for usar aí em dias quentes, tá? Mesmo aí que você seja acostumado, tenha cuidado. Porque aqui, sim, o chocolate, juntamente com essas frutas vermelhas, eles chamam super atenção, tá? É bem marcante. Eita! É bem gostoso. Delicinha demais aqui. Nossos extremamente docinhos. Não poderia aqui, né, gente? Deixar de faltar o nosso Crisca Romance, que é essa coisa cremosa, né? Que perfume cremoso. É como se pegasse um chocolate, gente, quente, assim, misturasse com frutas vermelhas, com morango. É incrivelmente doce, tá? Muito gostoso. Agora, um body splash aqui que parece muito. É perfume, tem performance de perfume. E é super docinho, que eu adoro mostrar aqui. Que é o nosso Viagem Encantada e o Boticário. Viagem Encantada, gente, sabemos que é um body splash que tem uma performance maravilhosa, né? Performance. Aí, maravilhosa. Tem a pera caramelada. Então, é um perfume que traz um doçor, um body splash que traz um doçor o tempo todo, desde o início ao dry down. Dá pra você usar durante o dia tranquilamente. Esse dá tranquilamente, porque ele traz um frescor, né? Então, dá pra usar tranquilamente durante o dia, à noite. Com certeza, né? Você pode exagerar um pouquinho nas borrifadas. Então, na minha pele, é um perfume, tá? Ele tem uma performance maravilhosa. Viagem Encantada, Body Splash, o Boticário da linha Dream. É simplesmente maravilhoso. Quem conhece e sabe que esse body splash aí, gente, agrada a maioria, né? Quase difícil a pessoa falar, ah, não gosto do Body Splash, Viagem Encantada. Dificilmente tem, mas tem, né? Tem. É sempre assim. Tem uns que amam, outros já não gostam tanto, né? Mas muita gente aí que eu conheço sempre fala bem desse body splash. Principalmente aí da sua performance, né? Que a performance dele é simplesmente maravilhosa. Outro docinho aqui, gente, que tem ótima projeção. É campeão de elogios. E muita fixação. Aquela fixação, assim, maravilhosa que a gente ama, né? Que é o nosso Ilia Laços. O meu preferido aí, gente. Muita gente sabe que eu amo esse perfume. E sempre que fala que é docinho, ó, aí já vou pegando Ilia Laços pra mostrar pra você. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Natura, tira, Natura, põe. Espero que volte logo, né? Porque, assim, muita gente espera. Muita gente querendo Ilia Laços de volta, porque é um perfumão. Tanto aí de performance quanto o cheiro. O cheiro é maravilhoso. É um cheiro bem docinho. Eu sinto o cheiro de pirulito nele, tá? Pirulito de cereja, pirulito de frute. Precisam de várias frutinhas. Tem aí um floral bem aparente. O floral dele é proeminente, tá? Não é aquele docinho só, notinhas doces, pronto, não, gente. É um perfume que tem aí um floral bem proeminente, bem gostoso. Tem aí também esse lado que vai evoluindo. Ele vai evoluindo, ele vai ficando... Quando eu burrife, eu sinto até um certo frescor nele, assim, um pouco, tá? Não é perfume que sai fresco, não. Mas você consegue sentir. Só que depois ele vai ficando ainda mais doce. Não tem grande evolução, não. É praticamente o mesmo cheirinho quando eu passo, o mesmo cheirinho quando ele tá já na secagem e indo embora, tá? Desde o inicio, eu droidado, praticamente o mesmo cheirinho. A única diferença é que no início, assim, sinto um certo frescor, mas super rápido. Que passa rápido, que passa rápido, porque o do soro já vem com força total aí. Bem forte mesmo, gente. O do soro dele é bem proeminente. É um perfumão, tá? Pra quem gosta de docinho, com potência, com muita potência, que marca a sua presença. Então, assim, pra você ganhar elogio, pra você chegar chegando, é pra você arrasar. Aqui não é docinho bobinho, não. Aqui é docinho pra arrasar e abalar geral, tá? Um perfumão aí da Natura, o nosso Ililaços, né? Que é o meu amor da vida. Agora, o mais doce de todos os doces. Quem é? Quem será, né, gente? Pink Sugar. Esse sim é o mais doce de todos os doces. Esse, gente, toma cuidado, mesmo você formiga. Porque aqui, ó, eu sou uma formiga. É, eu sou uma formiga. Porém, eu manero meus borrifados quando vou usar durante o dia. Porque, ah, gente, sol quente, perfume super doce, enjoa. Esse aqui já me enjoou, tá? Mas aí eu dei muitas borrifadas. Eu dei, acho que, 25 borrifadas, uma coisa desse estilo aí. E sai no sol quente. Mas também tá querendo, né? Mas é porque quando eu fazer testes, quando eu faço testes, com várias temperaturas, ocasiões, situações, né? Poucas borrifadas, muitas borrifadas. Então, eu sempre tô sujeita aí a dar um erro quando eu passo os perfumes, né? Que eu sei que não vai ficar legal, mas eu passo mesmo assim pra testá-los. Então, não ficou legal, gente. Dei muitas borrifadas, o sol super quente. Ele foi exalando, foi exalando e começou a me sufocar. Aí eu sinto o quê? Aquela dorzinha de cabeça, aquela náusea, né? Aquele mal-estar que vem, você fica bem boa com aquele negócio. Ah, gente, é horrível, né? Não dá, não dá, não dá. Esse aqui não precisa de muitas borrifadas. Tem o cheirinho aí de calda, né? Quando você tá fazendo a calda pro pudim, que ela começa a dar aquela queimadinha. Mas não é que queima, não. Sabe quando começa a queimar, aquela queimadinha pouca, assim, que você tá fazendo a calda pro pudim? É esse o cheiro que eu sinto, gente. Desde o inicinho. E o inicinho é mais forte ainda. Esse cheirinho aí, meio um pouquinho de fumacinha, tá? Mas um cheirinho muito gostoso. Pra quem gosta de doces, essa é a melhor opção de todas. Essas, isso mesmo. A melhor opção, gente, é Pink Sugar, tá? Se você gosta, você é menino, você é menina. Sempre falo, perfume não tem gênero. Perfume é você identificar-se com ele. Se você identificou, se gostou, se joga na fragrância, tá? Lembre-se sempre, gente, de hidratar a pele antes de passar o perfume. Porque uma pele hidratada, com certeza, é uma pele perfumada por mais tempo, tá? Você hidratando a sua pele, com certeza o perfume vai ficar por mais tempo. Esses todos aqui, a gente tem aí uma fixação legal, tá? Pink Sugar, ele até não fixava muito na minha pele, né? De início, assim, eu sentia o perfume que ia embora mais rápido. Porém, agora, por agora, né? Já tem tempo que eu tenho ele. E ele tá fixando um pouco mais, tá? Tá ficando um pouco mais na minha pele. Mas lembre-se sempre de hidratar a pele, que com certeza vai ficar por mais tempo. Você não tem a dúvida, tá? Quero ver você lá no meu TikTok, lá no Insta também. Tô te esperando. Não se esqueça do like, gente. O like é muito importante, né? Se você gosta do nosso conteúdo perfumado, bora dar o like. Se você ainda não é inscrito, porque eu vejo muita gente que não é inscrita ainda, né? Bora se inscrever no nosso canal, que você vai estar sempre por dentro do nosso mundo perfumado. Das promoções, você vai estar por dentro aí de todos os nossos temas. Também dos lançamentos, que são maravilhosos, né? É isso aí. Não se esqueça do like, se inscreve no nosso canal perfumado. Beijo.